Atende o número 10, processo número 4850000817-201487. Recurso administrativo interposto pela CELP em fase do auto de infração 10 de 2012, também alavrado pela ARP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o descumprimento das metas para os índices de qualidade do teleatendimento. Relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2011. Relator, diretor André Peptonio. Senhores diretores, se os senhores concordarem, farei um resumo dos autos, do voto. O voto é similar ao do item anterior, aqui o período de fiscalização também dos índices de teleatendimento. O processo anterior foi o ano 2010 e neste processo o ano de 2011. O que observa-se é que a multa aqui sugerida pela fiscalização, por meio do auto de infração número 10 de 2012, é de R$ 1.143.000,00 aproximadamente. E esse valor maior em relação ao processo anterior se deve também ao grau de infração que aumentou bastante. Na tabela 1 a gente pode observar que o INS foi violado em abril, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, assim como o IAB e que o ICO foi violado em janeiro, fevereiro, março e dezembro. Então, portanto, o universo de infração foi maior que o processo anterior, que justifica a multa maior. A argumentação da empresa foi a mesma e o retrato aqui é o parecer 112 da Procuradoria, que foi justamente o que falei no processo passado. A empresa alega a transição de sistema comercial, impacto de chuva, modificação registrada no programa de baixa renda, dentre outros, o que não pode ser apontado pelo excludente de responsabilidade. Aqui houve também aquela questão da tipificação, onde a empresa pleiteia que seja aplicado o inciso 3 do artigo 4 da meia 3, que é uma multa do grupo 1. Entretanto, a ARP aplica o inciso 1 do artigo 6 da meia 3, que é uma multa do grupo 3. Há essa divergência interna, porém o colegiado tem sempre qualificado como a multa do grupo 3 em razão de acatar que está qualificado no artigo 6 do inciso 1. E eu acompanho aqui, então, as últimas decisões do colegiado. E, nesse sentido, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.0008.17.2014.87, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CELP contra o alto de fração 10 da ARP, por descumprimento aos índices de qualidade de teleatendimento em 2011, e no mérito negar e provimento para manter na íntegra a multa de 1.143.000 sem recolhida, conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão. Bem, aqui fica claro que o remédio não está sendo suficiente, é um sinal ruim, porque, de fato, em 2010 foi detectado falha, transgressões, fiscalização apontou e aplicou uma sanção. Aí, em 2011, ou seja, no ano subsequente, a coisa agravou. Quer dizer, além de não melhorar, pelo contrário, piorou, porque a multa, usando, evidentemente, o mesmo critério de dosimetria, foi o dobro, mais do que o dobro. Então, é realmente preocupante a situação. Talvez até valha a pena, depois, a área pode nos informar, a mim, eu tenho interesse, pode ser por e-mail, se temos, como é que anda esse mesmo tipo de apuração com relação aos anos seguintes, 12, 13, 14, enfim. Enquanto temos, eu sei que a gente monitora isso também, então, só para ter melhor essa percepção, como está essa evolução. Porque, realmente, o que mostra aqui, coincidentemente, dois processos na mesma sessão e na sequência, ficou evidente de que, realmente, nesse período, pelo menos, estava com uma trajetória muito ruim. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP, contra o alto de infração 10, 2012, da ARP, por descumprimento dos índices de qualidade de teleatendimento, esse relativo a 2011, na processão anterior foi 2010, e, no mérito, negar-lhe provimento e mantendo a multa aplicada no valor de R$ 1.143.000. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.